E não me esqueça de me apagar E não me esqueça de me apagar E não me esqueça de me apagar Não fique triste quando eu me apagar Faz parte da vida escura Veja a lua, veja a lua subindo Tomando o seu lugar Vem ter tristezas Para a pressia Apenas me. E deixei outra. Uma próxima vez. Um dia antes. E eu não me lembro. Apenas me. E deixei outra. Ah. Uma próxima vez. E eu não me lembro, não me lembro. Uma coisa nova. Uma coisa nova. Fazni l'وقt, brani hemel O alaiha l'ayam, o alaiha diteini Fazni l'وقt, brani negem Assinti, uma fela de paz Uma tempestade, quebrada as cores Uma tempestade, um futuro, que ainda pode ser Os olhos, não escuro, ainda podem, ainda podem ver O alaiha, oi oi a dineo, o alaiha Fazni l'ateini, queima fachda m'a mou O alaiha l'ayam, o alaiha diteini Fazni l'وقt, brani negem O alaiha l'ayam, o alaiha diteini Fazni l'وقt, brani negem O alaiha l'ayam, o alaiha diteini Fazni l'ayam, o alaiha diteini Fazni l'ayam, o alaiha diteini O alaiha diteini Amém Diga, ela eu bravo Diga, ela da pra Diga, ela faz Oh de mim E Dedeme glitter E acredito Cada um, toda hora Diga, ela eu H Fortunately И男 E eu irei Amém. Amém.